As aulas nos colégios estaduais do Paraná voltam na próxima segunda-feira. Muitos prédios passaram por reformas para receber os estudantes. Professores e funcionários também fizeram capacitação. De acordo com a Secretaria de Educação do Estado, o principal desafio é garantir o mesmo nível de educação para todos os alunos. O Colégio Estadual Guido Straubi, em Curitiba, passa por obras desde dezembro. Entre as melhorias estão limpeza de calhas, troca de telhas e pintura nas salas e laboratórios. O muro do colégio também está sendo reconstruído. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, 1.900 colégios da rede estadual passaram por algum tipo de intervenção no último ano. Cada unidade recebeu recursos de 50 ou 100 mil reais para obras e outras melhorias. A gente investiu praticamente 93% das escolas em algum tipo de intervenção. A gente destinou dinheiro direto na conta da escola, o diretor fez a gestão juntamente com a comunidade desse recurso. Professores e funcionários de escolas de todo o estado também estão passando por uma capacitação. O foco do treinamento é a recomposição da aprendizagem dos alunos. Esse grupo é do Colégio Estadual Herbert de Sous, em São José dos Pinhais. O diretor destaca que o reforço para os alunos será planejado conforme as necessidades de cada um. O professor, quando ele percebe que um aluno está muito defasado em aprendizagem, ele encaminha para a equipe pedagógica, que daí encaminha esse aluno para a sala de mais aprendizagem, para que também o aluno ali comece a retomar os conteúdos e aprender mais. O ano também começa com ampliação no número de escolas cívico-militares. Começamos o ano de 24 com 312 escolas cívico-militares, ou seja, são mais escolas cívico-militares, este modelo aprovado pela sociedade paranaense, e além disso, a ampliação das escolas em tempo integral. Passamos para 412 escolas em tempo integral. Um dos principais desafios é garantir que todas as escolas da rede estadual ofereçam o mesmo nível de educação para os estudantes. Se oferta uma educação de qualidade, primeiro com os profissionais de educação, professores e professores servidores, com bom material pedagógico aos professores, fazendo a verificação, avaliações diagnósticas periódicas, para você conseguir ter uma visão de rede, de escola e de estudante, os seus níveis de aprendizagem. Com isso você consegue ter uma rede com equidade, ou seja, com qualidade igual. Está aí então, segunda-feira, início do ano letivo de 2024, com essas novidades, mais escolas cívico-militares, escolas com período integral, e o que a gente preza e espera que aconteça é que todas as crianças tenham acesso aí a uma educação de qualidade. Vamos lá.